No quadro de entrevistas de hoje, vamos falar sobre o espaço dos partidos na administração estadual do governador eleito Flávio Dino. Recebemos hoje Julião Amin, presidente estadual do PDT e futuro secretário de trabalho do Estado. Boa noite, doutor Julião, seja bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Primeiramente, falando desse espaço do PDT dentro do próximo governo, do governo eleito Flávio Dino, governador eleito, como é que o senhor avalia essa participação dentro desse futuro governo? Boa noite. Nós somos parceiros do governador Flávio Dino nessa luta para conquistarmos o governo do Maranhão. Acompanhamos ele no Estado todo, dialogando com a população, ouvindo as aspirações, o desejo da nossa população. E isso fez com que o partido se identificasse com alguns segmentos, alguns anseios dessa sociedade. E com isso nós estamos conquistando alguns espaços no governo. E naturalmente, em razão disso, o governador ele conheceu as pessoas que estão habilitadas para desempenhar determinadas funções. E ele colocou para o PDT a Secretaria de Educação e também a Secretaria do Trabalho, da qual nós fomos convidados com ele para dirigir nesses quatro anos. Falando sobre a Secretaria de Trabalho, o seu espaço futuro que o senhor vai estar coordenando, quais seriam as medidas urgentes e necessárias para que o nosso Estado saísse dos péssimos índices que são sempre apresentados? Olha, as políticas públicas para o trabalho, ela é fruto de todo esse diálogo que nós tivemos no Maranhão. São as propostas colocadas pela sociedade e construímos toda essa proposta que ela foi construída. E naturalmente, é o desejo do governador que se execute essas políticas, que é o fruto de todo esse entendimento que teve com a sociedade. E nós iremos realmente praticar, executar essas políticas, que é o desejo da nossa população. E onde é que se dá essa maior demanda, essa maior necessidade? Nos municípios, onde houver esses diálogos, essas conversas, esses entendimentos. E naturalmente, será esse o nosso objetivo. Nós temos sempre, eu dou exemplo, município como Belágua, que ela deu o maior número de votos à nossa presidenta da República, a Dilma. Mas o município totalmente desarticulado. O município que não tem, a classe trabalhadora vai consumir em outro município distante, cento e poucos quilômetros. Então, se você não gera a riqueza no seu município, você não cria emprego, não cria oportunidades para as pessoas. Então, nós temos que ver municípios como esses 30 maiores municípios do Maranhão, nós temos que, naturalmente, eleger como prioridade para o nosso trabalho. Mas, sem esquecer, os outros municípios que nós temos que procurar trabalhar de forma integrada, com todo o conjunto do governo. Nós somos uma pequena peça dessa engrenagem, mas que nós vamos precisar do apoio, não só do governo, das outras secretarias, mas também da iniciativa privada. Justamente isso. Porque ela é fundamental nisso, ela que dá um emprego. Já existe essa conversa com a iniciativa privada, com os outros secretários já anunciados para a próxima gestão. É preciso que seja um trabalho interligado, ele precisa ser discutido entre os secretários. Isso já se é pensado em uma futura reunião, um futuro planejamento de ações? É isso, nas reuniões que, naturalmente, vamos ter com os outros colegas do governo, é um assunto que vai ser abordado. E vamos pedir o apoio, naturalmente, será uma recomendação, uma determinação do governador. Com a iniciativa privada, nós já procuramos a Federação das Indústrias do Maranhão, nós já fomos conversar com o seu presidente, ele nos recebeu muito bem, e vamos procurar ter essa parceria. A FIEMA já tem pesquisas profundas sobre diversas situações do Estado, e eles vão nos colocar à disposição todo esse material, para que se possa realmente trabalhar em conjunto. Também vamos procurar a Federação do Comércio do Maranhão, as outras entidades patronais, para que se possa realmente fazer um trabalho muito próximo. Não se pode discutir emprego sem discutir com o empregador. Então, isso é fundamental. Essas eleições, o senhor lançou o seu nome a deputado federal. Essa decisão ainda corre no STF. Qual é a realidade? Como é que está essa decisão do STF? O STF, o senhor aguarda um resultado positivo? É claro, nós tivemos quase 65 mil votos no Maranhão, 64 mil votos no Maranhão, 64 mil votos no Maranhão. E até agosto, o Tribunal Superior Eleitoral tinha um entendimento de quem julgava as contas dos gestores municipais, era um poder legislativo. E a partir de agosto, ele mudou esse entendimento. Em pleno jogo, como se diz, na regra eleitoral alterada durante a vigência das eleições, que era para ter ocorrido um ano antes. Então, o Deuclides, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e nós esperamos que seja reparada essa fada cometida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós queremos aqui agradecer a participação de Julião Amin, presidente estadual do PDT e futuro secretário de trabalho no governo. Flávio Dino, muito obrigado. Nós também agradecemos esse passo e a população do Maranhão, ela pode esperar que nós vamos nos dedicar para que se possa realmente fazer um grande trabalho a favor do Maranhão. Obrigado, boa noite.